Sejam bem-vindos ao canal, hoje vamos aprender como propagar orquídeas usando batata e as hastes florais. Você vai aprender por que é importante cortar as hastes das orquídeas e verá como usá-las na propagação. Se fizer assim, terá muitas mudas de orquídeas. Não consegue, né? Por que é importante cortar as hastes das orquídeas? Porque isso favorece para a saúde de sua orquídeas deixando o crescimento mais saudável e ajuda no surgimento de novas raízes. Outra coisa importante é que a próxima floração, essa orquídea vai vir com mais flores. Se você não remover as hastes, a orquídea vai apenas biforcar e não vai mais desenvolver novas hastes. Com isso, prejudica a nova floração. Quando você cortar as hastes, para evitar fungos ou bactérias, use canela em pó, extrato de própolis ou a cera de velas, só para fazer um bom selamento e evitar problemas com pragas. Aplique no local onde você fez o corte e espere secar bem. Você também vai precisar selar as hastes para a propagação das novas mudas. Quando for cortar as hastes, aqueça a tesoura no fogo bem quente. Pode ser com um isqueiro também. Quando for cortar essas hastes, corte a partir do terceiro nó. Corte no meio entre um nó e outro. Com um alicate ou tesoura bem esterilizada, corte a haste. Ela vai ficar assim. Agora, usaremos essa haste para fazer vários brotos de germinação para novas mudas de orquídeas. Para a propagação você vai precisar descascar uma batata. Coloque as cascas no liquidificador com um pouco de água até triturar bem. Depois é só peneirar. Usando um pano de prato ou peneira. Corte a haste em vários pedaços como esse. Lembre-se de fazer o corte entre um nó e outro. Observe que a haste tem vários nós, e são esses nós que irão brotar uma nova orquídea. Coloque a haste em um recipiente de vidro e adicione a batata triturada até cobrir o nó da haste dessa forma. Deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, usaremos canela em pó para eliminar fungos e bactérias. Coloque uma colher de sopa de canela em pó em um recipiente e adicione um pouco de água, mexa bem, para dissolver a canela. Em seguida, peneire com um pano de prato e adicione um pouco de água. Use um pedaço de algodão para umedecer e passe no pedaço da haste com muito cuidado. Isso evitará que surja fungos ou bactérias no processo de brotamento da haste. Você também vai precisar usar uma vela para selar as duas extremidades da haste. Precisa secar bem. Tanto a canela como a cera de vela serve para evitar pragas e fungos. Pessoal, se vocês não fizerem esse processo de preparação, a haste irá apodrecer e não brotará. Já vi muitos casos em que as pessoas ignoram a esterilização, dá tudo errado. Elas vão lá nos comentários e diz que é tudo fake. Precisa seguir o passo a passo. Para cuidar de orquídeas é necessário conhecimento e muitas habilidades. Se você quiser aprender mais dicas no cultivo de orquídeas deixei um link, com mais detalhes na descrição do vídeo. Veja o conteúdo completo com todas as dicas. Continuando. Usaremos o musgo esfagno umedecido com a água da canela que restou, coloque o musgo em um recipiente e adicione a água de canela, em seguida esprema bem o musgo e coloque em outro recipiente. Utilizaremos um recipiente transparente sem tampa. Para fazer uma estufa. Coloque a haste no recipiente com um nó para cima. Use plástico filme para tampar o recipiente. Faça vários furos com um palito de dente. Deixe em um local com meia sombra por alguns dias. Observe o surgimento do broto na haste. Abra a estufa para ver as primeiras folhas, mas ainda não está pronta. Coloque novamente na estufa e em seguida faça uma rega dessa forma. Mole bem, mas não deixe encharcar. Tampe novamente e espere mais alguns dias. Outra maneira que também vai brotar é colocar casca de pinos de molho em um pouco de água e o esfagno também. Deixe por 30 minutos para descansar. Use o mesmo recipiente de plástico transparente, mas não retire a tampa. Faça uma camada com a casca de pinos e em seguida coloque o esfagno. Adicione a haste e regue bem sem encharcar. Essa é apenas uma maneira mais simples, que dará super certo. Mais a seguir vou mostrar como ela se desenvolveu muito bem. Após vários dias, você verá as novas folhas, com as raízes. Remova o plástico e retire a nova muda. Observe como ela desenvolve as raízes, estão bem hidratadas. Agora, faremos o plantio dessa orquídea em um vaso, para ela se desenvolver melhor com um bom substrato. No canal temos um vídeo onde ensinamos como preparar um bom substrato para orquídeas. Nesse vídeo mostraremos 5 opções de substrato inertes, ou seja, que não apodrece as raízes das orquídeas. O legal desse vídeo é que os substratos são reciclados. Você não vai gastar nada Para preparar o substrato, um deles é custo zero. E todos vocês têm esse substrato em casa. Você vai se surpreender com essa opção de substrato. Voltando para o plantio da orquídea. Use um vaso de plástico transparente. Coloque carvão, casca de pinos e o musgo esfagno. Coloque a nova muda no vaso. Faça a rega dessa forma sem molhar as folhas. Deixe escorrer bem a água.